Na estreia pelo time principal do Barcelona, há 17 anos. E logo após a apresentação do jogador, torcedores formaram filas para comprar a camisa do novo ídolo. A família Messi vem aí. É a história desfilando no tapete vermelho. O novo rei no Paris Saint-Germain. Esqueçam o choro de dias atrás. Ele já é todo sorrisos. E ficou bem à vontade no primeiro contato oficial com seus novos súditos. Foi um dia de estreia também na comunicação. Ao lado do brasileiro Leonardo, diretor de futebol do time, do presidente do clube, o argentino falou pela primeira vez o que todo torcedor do time queria ouvir. Já disse muitas vezes, meu objetivo e meu sonho é ganhar outra Champions. E eu acho que estou no lugar certo para conquistá-la. Experiência ele tem. Foram quatro com o Barcelona. O novo clube não espera nada menos. Tenho certeza de que ele vai trazer muitos troféus com seus companheiros, disse o catariano Nasser Al-Kelaf, o dono do poderoso cofre do PSG, que negou ter gastado mais do que recomenda o fair play financeiro do futebol europeu para juntar o argentino a velhos amigos. Messi admitiu que antes do sim ao PSG, conversou com o Neymar e com os argentinos de Maria e Paredes. Messi vai começar a treinar logo, mas ainda não se sabe quando será tão esperada a estreia dele pelo PSG. Seja quando for, haverá uma referência à história do argentino. Algo que remete à longa caminhada dele como profissional. A camisa 10 que Messi veste na seleção argentina e usava no Barcelona, continuará com o Neymar. O brasileiro até quis abrir mão, mas Messi preferiu o 30. Foi o mesmo número que ele usou quando estreou no time principal do Barcelona 17 anos atrás. Na França, o 30 geralmente é usado pelos goleiros, mas a federação de futebol do país não se opôs à mudança, nem as lojas do PSG, muito menos a torcida, que fez filas gigantescas para comprar a camisa do novo ídolo. Quem implicaria com o número?